Amiga, tô chegando, eu vi se tô chegando aqui no dia pra gente pegar um cineminha, vi se vai, mulher, tô chegando agora, tô procurando aqui, mulher, ube, tô chegando aqui, vai, tchau. Meu Jesus, eu bafiquinha toda, Jesus, que ônibu, eu vou pegar, senhor. Meu Deus, quanto teu nem dói aí num bolso, Deus. Ui, meu Jesus. Mofio! Olha, Mofio, que dê dói reais pra tu me levar até ali na pista, meu anjo. Aonde? Até ali na pista. Vê o Yannick, a minha amiga, vai, eu tenho que tocar um beijinho. Vai, meu bora. Envolvimento diferente, eu enfim não a vocês, a vocês. Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez. Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar. Sento, 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 sento e quico devagar. Sento, 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 sento e quico devagar. Sento, 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 sento e quico devagar. Não precisa invadirar, muito menos se empolgar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. O nosso bonde é finito, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a que cair é bola A descer, a subir, a que cair é bola A descer, a subir, a que cair é bola A descer, a subir, a que cair é bola A que cair é bola A que cair é bola Aê, DG's, como a sal de peixe É bruxo Envolvimento de parente eu enfino a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Não precisa e vai gerar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bom dia é finito, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a que cair é bola A descer, a subir, a que cair é bola A descer, a subir, a que cair é bola A descer, a subir, a que cair é bola A que cair é bola Aê, DG's, como a sol de peixe É bruto